Eu sou o Roberto Rugeiro, diretor e fundador da Galeria Brasiliana, que se especializou desde os anos 70 nesta extraordinária vertente que é a arte popular brasileira. Nesta exposição, eu acho que o principal dela é mostrar uma grande quantidade de artistas. Quando se fala em pintura espontânea, popular, naífe, ingênua, primitiva, seja o que for que se adote como terminologia e conceito, se pensa sempre no Brasil em poucos artistas. Se fala de Heitor dos Prazeres, de Chico da Silva, de Antônio Poteiro, Agostinho de Freitas e Antônio da Silva. E se deixa de lado um número tão importante de artistas, importantes até, em certo sentido, talvez até mais importantes do que esses nomes que eu mencionei. E essa exposição mostra exatamente essa quantidade e essa qualidade dos artistas. Música 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 Música